Natal 10 anos, Rio Mar, celebramos a marcha de Netflix, Mickey, Frozen, Carros e Vols do S.A. Esperamos vocês na abertura do Natal com uma surpresa imédita, dia 4 de novembro, às 9 horas, no estacionamento externo. Viva o Natal, viva o Rio Mar! Coming up next, Gumball, in the Troll Cartoon Eto. Coming up next, Cartoon Network, live Cartoon Eto. Coming up next, it's more Mush Mush and the Mushables. Finn and Jake Avenger time coming up next, Cartoon Eto. Coming up next, it's more Lucas the Spider on Cartoon Eto. Coming up next, Kidzong's Cartoon Eto. Coming up next, Cartoon Network saying Cartoon Eto.